Fala aí galera, tudo bem? Bom pessoal, está aqui a tela quase finalizada, deixei algumas coisinhas para mostrar para vocês aí, espero que vocês gostem, como você pode ver a tela é essa daqui ó, eu fiz uma mudança bacana nela, pode ver aqui, e lembrando para vocês pessoal que o rascunho, quando eu fiz a tela, quer dizer, o desenho, acabei esquecendo essa janela aqui que já é natural da imagem já, e esqueci uma que tem aqui, só que a que tem aqui foi o coloqueiro, que no caso é essa daqui né, aí no rascunho ficou faltando essa janela aqui que é natural da imagem, e essa daqui, esse luseiro aqui, já é dela também, eu acrescentei só esse muro que não tinha, era só essa lateral da igreja, eu acrescentei esse muro, esse mulinho de pedra, e botei essas, essas plantazinhas, aqueles matos que crescem sobre o muro, coloquei essa aqui, ficou bacana, se vocês gostaram, deixem aí os comentários de vocês, se vocês puderem me ajudar aí, se aqui não é inscrito, se inscrevam no canal, e é isso aí pessoal, vou mostrar para vocês aqui, a pintura desse poste, né, como é que ele está de frente nessa casa, então não aparece luz, ele vai ser todo escuro, e vou dar umas, mudar um pouco aqui essa cor, botar laranja, um pouco de branco, não só escurecer, dá mais uma vida né, aqui eu vou usar a régua, porque como ela é comprida, a gente usando a régua, sai melhor, dá uma, uma qualidade melhor do trabalho, como a tinta já está, ela já está quase seca, já estão tudo secas, só as partes que eu estou fazendo agora, que está mais, mais módulo, mas está tudo seco, você não corre o risco de danificar outra parte que você está fazendo, né, não é, não é, aqui, a gente pega um pano, limpa a régua, para fazer o outro lado, aqui é a mesma coisa, que a gente arraba mais um pouco em cima, embaixo, a largura da água, só deixa aí os comentários de vocês, se vocês acharam legal essa, essa paisagem, esses casalinhos, e aqui eu procurei trabalhar da minha forma, você vem ajeitando as partezinhas aqui, dando a ficar, você fixa a minha mão aqui, ó, conta aqui, essa parte de baixo, a gente vai usar mais preto aqui, tá, essa parte de baixo, a gente vai usar mais preto aqui, A gente pode pegar um pouquinho de branco, um pouquinho de nada Só para dar um destaquezinho aqui Como se fosse sujeira na lateral do poste Vou usar um pouco de branco nessa parte da segura humana E trabalhar um pouco aqui essa parte Vou usar o branco de titânio e o alaranjado Só para dar uma melhora nessa parte aqui Eu achei muito chapado Um pouquinho de branco Essa aqui é da Acrylex Mas eu não tenho preferência de cores não pessoal Eu uso gato preto, cor fixe Eu tenho até uma tinta importada ali também E já tem bastante tinta ainda Porque aqui onde eu moro, as pessoas não dão tanto valor à arte Acho caro Mas a gente não vai fazer nosso trabalho E vender de graça Desvalorizar o nosso trabalho Porque não é qualquer pessoa Que pinta Que pinta um quadro E a gente tem que valorizar o nosso trabalho É bom que a pessoa está interessada mesmo no seu quadro Você dá um descontozinho legal Quando você vê que a pessoa está valorizando Bom, na verdade eu vou pegar aqui essa parte aqui Agora eu vou deixar a parte de luz aqui só para depois Vou pegar essa parte ali Então eu vou usar um pouco de branco Uma alaranjada Para dar uma variedade de cores Pode pegar um pouquinho de preto Escrever mais um pouquinho E impede sendo queimada Até aqui onde a parte de luz Aqui tem um beirado Então debaixo desse beirado vai dar um pouco mais escuro Não dá canto desse Porque como aqui o sol não está pegando Aqui a gente não tem Trabalha um pouco mais Fazendo igual a parede Já deu Como se a parede pudesse suja A impressão é legal Vou passar um pouquinho aqui Só um pouquinho Só para sujar um pouco O sol está pegando Não tem A parede vai Morfando Vai ficando Aquele de luz Então tudo isso aí Na pintura a gente procura acrescentar Vamos poder acrescentar um pouco do verde Também Olha, é isso aí Eu vou trabalhar aqui Essa Um pouquinho Mais esse lado aqui Do pessoal aí Onde o sol está pegando Pouca coisa Bom galera Na minha visão Acho que já está legal Se tem mais experiência Do que eu aí Poder dar um comentário Uma opinião Acho legal Valeu Bom, é isso aqui Eu vou mostrar para vocês Espero que vocês tenham gostado Peço que Carecidamente você que não é inscrito Se gostarem Do conteúdo Do vídeo em geral Se inscreva ali no canal Para estar me ajudando E até a próxima No próximo vídeo Na próxima tela Eu vou procurar Fazer um passo a passo Legal Principalmente para vocês Que não tem Nenhum conhecimento Para você que já conhece E não tem necessidade Até porque Como eu vim falando Em vários vídeos Eu não sou professor de arte Você pode ver Que meus vídeos A maioria já está tudo Na metade da tela Mas de vez Quando eu Procuro fazer um passo a passo Do meu jeito Não Eita Que maravilhoso Esse passo a passo Mas eu procuro Ensinar da minha forma É isso aí Até a próxima Se você gostou Não esqueça De deixar o seu like Compartilhar E se inscrever no canal E até o próximo vídeo Valeu Fiquem todos com Deus E até a próxima Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL